Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, o vídeo de hoje é sobre a Alucasa cupra, uma planta que passou por muito tempo esquecida nos jardins e hoje é uma planta desejadíssima pelas pessoas, almejadíssima pelos colecionadores aqui no Brasil. Todo mundo quer Alucasa cupra e bombou assim da noite para o dia essa planta. Eu tenho experiência com ela, digamos que intermédia, porque eu sempre adquiri mudas, plantas pequenas, a minha primeira muda, digamos assim, foi um rizoma, eu adquiri eu acho que dois rizomas dela e esses rizomas não foram para frente, eles chegaram a brotar, tiveram sua primeira folha, né, parecidíssima, eu vou ver se eu deixo uma foto, com aquela folhinha ali, pequenininha, não muito chamativa, mas que dava para ver de longe que era uma Alucasa cupra. Então, quando essa Alucasa chegou para mim, eu tive alguns cuidados, né, a princípio, e aí ela deu a primeira folha e depois desapareceu do vaso. Isso porque, gente, as mudas são muito delicadas em questão de climatização. Se você adquirir essas plantas no frio, você pode ter certeza que você terá sérios problemas com mudas pequenas, tá? Muito difícil elas resistirem, deram um cultivo intermédio, por conta que elas exigem a mesma coisa que, por exemplo, a lojloba amazônica, né, ela não é uma planta tão delicada, assim, de manuseio. Principalmente plantas assim, tá? Adquiridas por pessoas que já cultivavam, então, né, são plantas mais rústicas, digamos assim, então ela aguenta mais o frio, a intensidade solar, muitas vezes, né, se ela pegar um pouquinho mais de sol ali, ela dá uma aguentada firme, porque ela já está adaptada a esse cultivo. Essa planta chegou a custar, mais ou menos, aí, em média, uma planta desse tamanho aqui, né, nesse porte, uns dois, dois mil e duzentos, mais ou menos, né, e agora uma planta nesse mesmo porte, mais ou menos, custa em torno de quatrocentos e cinquenta a quinhentos reais, né? Uma muda dela, né, mais ou menos, aí, com seu, suas três folhas e mais ou menos uns quinze centímetros de altura, deve custar em torno de duzentos reais a cento e cinquenta, dependendo aí da onde você encontrar. O Lambra já disponibilizou um lote dessas plantas, tá? Agora, pro mês de, das mães, né, é, que vai ter, né, então, é muito mais fácil de encontrá-la agora do que há dois, três anos atrás, né, então, é, tá tendo esse hype maior de procura. E, bom, gente, aproveitem, porque é um lote que provavelmente vai demorar mais alguns meses para ser liberado novamente. E aí, vamos lá, gente. Essa planta aqui, ela é uma excelente planta para cultivo indoor, né, cultivo, é, na parte de dentro de casa, como apartamento, tudo mais. Porém, gente, não coloque essa planta perto de ar-condicionado, deixe essa planta próxima de uma janela, onde ela pega muita luminosidade e não pega o sol direto. Ela, então, é uma planta coreácea, isso significa que as folhas são parecidas com plástico, uma coisa mais rígida, né, ela não é tão flexível, mas, é, que, na minha opinião, por exemplo, é uma planta muito mais delicada em termos de frio, de não aguentar tanto frio assim, quanto as que possuem, é, essas folhas mais aveludadas, vocês estão vendo? No caso da Black Velvet aqui. É, eu acho que essas plantas em específico não aguentam tão bem, assim, o frio, tá? Elas já começam, ó, a sentir na ponta das folhas e queimar. É importantíssima na hora de fazer a rega dessas plantas. Jamais, em potse alguma, regue com água da torneira. Use uma água filtrada. Ah, mas por que, Anderson? A planta vai acabar morrendo se eu regar com água da torneira? A água da torneira possui muito cloro, né, muitos materiais pesados, digamos assim, e isso pode acabar, né, queimando as folhas, principalmente se você usa essa água pra borrifar, né, a planta. Então, use sempre uma água descansada, se você mora em apartamento, deixa um baldezinho ali, de cantinho, né, deixar a água descansada de um dia pro outro pra evaporar esse excesso de cloro, ou compra um anticloro e aplica na água, e aí você pode utilizar, né, pra fazer as regas e tudo mais. Aqui no meu cultivo, eu rego todos os dias, gente. E aí tem um detalhezinho, né, vocês estão vendo que tá pingando água aqui. Isso porque elas estão debaixo da cascata da piscina. Eu vou tentar levantar aqui pra vocês verem mais ou menos. Então, ali eu tenho um cano, tá vendo? Porque em cima da cascata da piscina tem uma espécie de canteiro, onde eu tenho plantas. Então, aqui a água acaba escorrendo pra cá e fica pingando aqui, muitas vezes aí, por duas, três horas por dia, assim, principalmente porque eu faço bem cedo, né, já pensando nisso. Então, ela acaba até mais ou menos meio-dia, por aí, para de pingar totalmente. E aí, ela tá aqui debaixo e acaba recebendo esses pingos, né, que ajudam até mesmo no desenvolvimento das folhas. Como eu disse, essa aqui não é a minha primeira, essa daqui é a minha quarta planta. Isso mesmo, gente, quarta planta. Eu tentei cultivá-las de outra forma. Eu, inclusive, bati bastante com a cabeça pra poder colocar, então, elas no vaso, as mudas no jardim, né? Isso porque eu preciso de plantas matrizes e eu tenho que saber aonde estão alojadas os rizomas, né? Isso porque, no período do frio, elas desaparecem. Eu comprei, tem vídeo aqui no canal, eu mostrando duas alocasas maravilhosas, né, cúprias. E, bom, gente, uma desapareceu no vaso e a outra desapareceu no jardim. A que desapareceu no jardim chegou a brotar duas vezes e depois desapareceu de vez. Eu não sei onde tá. Eu sei mais ou menos aonde eu plantei, porém, eu não encontrei mais ela, né, nenhum rizoma, porque mudas pequenas têm rizomas pequenos, mais fáceis de apodrecer, mais fáceis de acontecer alguma coisa com eles, né? Então, é um detalhezinho a mais que a gente sempre tem que estar atento pra evitar, então, a perda desses rizomas, né? Bom, como eu disse, as regas podem ser feitas diariamente, dependendo do tipo de vaso que você tenha. Aqui no meu cultivo, eu cultivo elas no vaso de barro, tá? Mas eu tenho tempo pra fazer as regas diariamente, então, acaba que dá tempo ainda da planta sugar, é água, né, receber aquela rega e o vaso secar, tá? E no final da tarde, às vezes, quando faz muito, muito calor mesmo, eu acabo fazendo uma segunda rega, tá, gente? Ou no comecinho da noite ali, eu também faço outra rega se tiver realmente muito quente. Essas aqui não estão pegando sol, elas não recebem sol em momento algum do dia, elas recebem muita claridade, mas não recebem sol. Aqui eu vou levantar pra vocês verem que é aberto, mas não bate sol aqui, tá, gente? Então, elas acabam recebendo essa claridade suficiente pra fazer as folhas crescerem bem. Mas eu tenho algumas mudas no jardim que, sim, recebem sol, né, pelo menos um solzinho, assim, da tarde, mas elas recebem um sol filtrado por outras plantas que estão na parte superior, né, que acabam fazendo aí um papel de guarda-sol, né? Bom, a adubação dessas plantas deve ser feita a cada seis meses, não precisa fazer adubação, é, em cima da outra, né, porque tem gente que faz adubação toda semana, e isso pra folhagem, gente, não precisa. Tem plantas até que morrem por excesso de adubação, então o ideal mesmo é a cada seis meses, três meses, exatos de três a seis meses, digamos assim. E vamos lá, qual tipo de adubo utilizar nessas plantas? Osmocote, gente. Osmocote é um adubo de liberação lenta, dura horrores dentro do vaso, né, você coloca pequenas quantidades, ele fica ali, vai adubar suas plantas, vai fornecer tudo o que ela precisa, afinal de contas as folhagens não precisam de muita coisa pra poder crescer, né, e o próprio substrato delas, que são feitos, pelo menos no meu caso, terra vegetal, é, casca de pinos, eu também uso serrapilheira, utilizo esfagno, né, isso tudo já serve de adubação, porque, afinal de contas, a serrapilheira, com o tempo, ela vai se decompondo. Então é legal também a gente sempre observar, quando elas estão no vaso, né, a questão do substrato, tá? Eu recomendo que a cada seis meses, quando você for fazer uma nova adubação, por isso que eu dei o prazo de seis meses, você mexa na terra do vaso, tá bom, gente? Mexe na terra no substrato, coloca mais substrato, porque a serrapilheira, ela costuma, né, de certa forma, é, dentro desse prazo, é, se decompor, né, então você tem muita perda de substrato, e é sempre legal a gente tá sempre renovando esse substrato, tá, gente? Eu considero, como eu disse, o cultivo dela intermédio, não é uma planta difícil de ser cultivada, desde que você siga as suas regras. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, comenta aqui embaixo e curta. Tchau, tchau!